Fala galera, beleza? Mais um vídeo do Bom Vídeo pra vocês e quero mandar aqui alguns salves galera e falar de algumas FT's que tá precisando de gente, vai lá e ajuda a galera. Então um salve aí para o Felipe Gamer, o Alexandre Araújo e temos aqui também o Virne, né? Também um salve aí pra ele. E olha só galera, amigos do CSJ, 19 de 50, tem muita vaga em aberto ali, com certeza teve alguma alteração de quando eu vi esse resultado aqui, de quantas pessoas tinha lá na EVT. Então vai lá, dá uma ajuda pra galera. Temos aqui a Asas Vermelhas TM, 1 de 25. Galera, o Virne tá ali, é o líder, se não entrou gente ainda, vai lá, ajuda o rapaz lá que ele tá precisando de jogadores ativos. Temos aqui a FT Brasil Cachaça, 39 de 50 galera, dá uma força pro pessoal lá, só que não tomem muita cachaça, né? E a FT Star Wars, 39 de 50. É isso aí galera, essas FT's tão precisando de gente, vai lá, dá uma força pra galera. E aqui está a galera do céu, quem lembra do John na última live? Hein? Quem lembra? Esse layout aqui foi desenvolvido galera, entre várias ideias que o John e eu trocamos, vimos os pontos fortes, pontos fracos, não é um layout 100% contra invasão. A gente sabe que sempre tem um jogador mais forte que você, que vai com certeza te invadir. Mas fizemos esse layout, montamos ele, é bem parecido com os que já existem aí dentro do Bombit, com certeza vocês já viram, mas tem algumas mudanças, né? Então tá aí pra vocês, na descrição do vídeo, quem quiser copiar, fique à vontade, não tem problema nenhum, beleza? E aí fica aí o crédito pro John ter desenvolvido e testado aí o layout e a gente trocado ideia pra melhorar ele cada vez mais. E olha só galera, hoje vamos atacar o Dr. T de guerreiros, galera. Faz tempo que eu não faço com a Pymara aqui ataques com guerreiros e é isso aí que nós vamos estar fazendo hoje. Então vamos colocar aqui ó, pó energizante na estátua de condição de tropa e no dano de tropa. Na estátua aqui ó, de canhoneira não vamos colocar ainda no momento, beleza? E vamos lá, é... e olha só galera, minha ilha ela tá intocável, intocável não, né? Que eu recebi uma invasão muito forte hoje aqui, que foi, foi de... olha, cadê aqui o rapaz aqui ó. Essa invasão que eu recebi galera, 114 de dano, praticamente, meu Deus do céu, não tem nem como segurar um cara desse aqui, ele é 100% ataque, né? Então, fui invadido aí de full incendiário. E vamos lá então, atacar o Dr. T de guerreiros. Iniciando aqui galera, já vemos que nós temos aqui várias armas aqui ó, vamos pegar aqui algumas energias com as criaturas, aqui também, vamos separar elas aí, pra elas brincarem um pouco aqui também ó. E agora elas vão chegando próximo aqui do QG, do Dr. T, e vamos lá, vamos lá, vamos chegando, vamos chegando. Vamos colocar aqui mais umas criaturas, as outras amigas já estão vindo ali ó, olha só que caramba gente do céu, muita criatura hein, não deu nem tempo de todas chegarem ali e já tinha destruído o QG. E vamos lá, vamos embora aqui, não pode parar, vamos lá pra fase 2 do Dr. T. Aqui não tem muita energia pra pegar galera, e vamos lá ó, tô espalhando aqui as criaturas aqui, brincando aqui com as armas, que aqui no início é, dá pra gente fazer isso né, mas as minhas outras duas contas, coitado de mim né, não chego nem perto. E aí ó, finalizado fase 2 do Dr. T. E vamos lá pra 3. E já já iniciamos aqui ataques com essa galerinha aqui dos guerreiros. Então vamos tirar esse daqui, esse aqui também, aqui. Opa, ficou de pé ali ainda. Agora vamos jogar aqui as criaturas. Olha lá galera, somente com criaturas aí. E agora aqui eu não sei se vai conseguir, vamos jogar a barragem. Pra parar de... Pronto, já finalizado. E vamos lá galera, agora já começou aqui, agora a ficar um pouco mais forte. Vamos lá então pra fase 4 do Dr. T. Olha só galera, o que que dá pra fazer aqui galera. Vou tirar esse LF aqui, esse lance-fogueiro, esse aqui debaixo também. Vou tirar aqui os morteiros. Tiramos os morteiros. Vou jogar aqui ó, criatura aqui e criatura aqui ó. E mais uma aqui. Olha aí, agora vai todo mundo ali pro QG. E agora é só finalizar, o canhão bom ali teve alcance. Olha só galera, kit médico não adianta com as criaturas hein. Olha lá, jogando o kit médico, sem chance elas não são curadas. No início quando elas vieram, elas podiam ser curadas com o kit médico. Agora não tem como mais. Olha aí ó, as criaturas aí versus o Dr. T. E ainda os guerreiros estão aqui em prontidão pra iniciar o seu ataque. Então vamos lá, fase 5. Então vamos começar aqui a brincadeira né galera, vamos lá. Olha aí galera, já tá ficando a tropa ali somente na arma. Vamos puxar ela aqui pro cantinho aqui ó. E agora nós vamos direto pro QG ó. Opa, morreu uns ali. O choque aqui eu já vi que ele tem alcance ali em cima. Vamos esperar aqui a fumaça. E olha aí galera, vamos jogar aqui as criaturas aqui também. E já foi, já acabou. As criaturas se liberiam pra distrair o choque ali galera, se ele terminasse ali e sair da paralisação. Mas como não precisou, tá aí finalizado. Perdendo ali 7 guerreiros. Vamos recuperar aqui a tropa. Vamos lá e vamos pra fase 6. Ô louco meu! Parecendo o Faustão aqui agora. Meio forte né? Então olha só galera, temos aqui ó. Vamos tirar aqui ó. Aqui. Eu tô pensando em subir em linha reta aqui galera. Eu não vou subir assim mesmo. Ah, pô maluco. Pega essa energia aí. E agora vamos lá pro QG galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí galera. O que que eu falo aí galera? Pô, não vi o choque ali galera. Ah, mas vai finalizar assim mesmo. Vai finalizar. Vai, vai, vai. Isso, pronto. Tá aí ó. Finalizado fase 6 do Dr. T. Escapei de 1 aqui agora hein. Perdi 12 guerreiros. Cliquei até no baú ali sem querer. E vamos lá pra fase 7 do Dr. T. Mostrando aí pra vocês ataques de guerreiros. Então vamos lá galera. Vamos detonar o Dr. T aqui. Vamos já atirando essas minas aqui. Aqui é por onde que nós vamos. Olha lá. Ficou ali ainda a mina boom. Temos que tirar aqui algumas minas aqui em cima também. Não é só lá. Vamos 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 lá. E vamos subindo aqui agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, galera Vamos lá, vamos lá, vamos lá Mais um pouquinho, mais um pouquinho Mais uma E é isso aí, galera Finalizamos aqui a fase do Doutor T Fase 7 E olha só que banho sufoco Aqui, hein Olha só, pegamos aqui mais um cristal Pra nós Perdi 31 guerreiros ali, galera Então tá aí pra vocês Finalizado o Doutor T Fase 7 com guerreiros Galera, beleza? Então, um abraço a todos E BOOM! Tchau! 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 Tchau!